E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte pessoal, tamo começando aqui mais uma partida jogando Modern Strike e tá aqui dois contra dois mano, vamos lá, vou usar a pistolinha aqui, porque eu não sei o que pode acontecer nessa partida galera. Vamos dar uma corrida aqui, eu vou ficar daqui mano, o cara tá mirando ele pra um canto, parece que vai sair gente daquele canto, então por isso que ele já tá mirando ali, vamos lá continuar, vou dar a volta aqui por cima, ih deu treta, aqui tem treta, aqui tem treta, lançaram uma granada ali, olha lá onde tem gente ó, ó onde tem gente, já era, nossa matei, nossa matei, vamos dar um fora daqui, Botei aqui pra poder recarregar, ali é minha vida mano, se não acabar perdendo, mas deu cara de pistola a longa distância e como tá dois contra dois, só tem um vivo no time deles mano, será que eu caio aqui? Não dá nada não, achei, já era pra você, já era, fim da rodada, conseguimos aqui subir de nível, chegamos aqui ao level 9. Fim da rodada, chegamos aqui de 3 mano, 3 pontos, minha equipe terminou agora e eu comecei a jogar né, nessa partidinha, vamos agora pra próxima partida, vamos ver se a gente vai conseguir uma partida boa pra poder tá jogando. Próximo mapa aqui pessoal, base de treino, não joguei, nunca joguei aqui nesse mapa, primeira vez, tô jogando aqui de scout e vamos ver se a gente se sai bem galera, vamos ver, ali em cima parece que tem como você ficar, ali em cima, e vamos que vamos pessoal, vamos que vamos. Vou deixar aqui na pistola, porque eu não sei se a gente pode pegar de frente com alguém, acabou de passar um cara pra lá, mas aqui não tem como a gente passar, vamos ficar aqui de pistola, porque provavelmente a gente vai pegar um cara aqui de frente mano, vamos ver, dando uma olhadinha aqui, vou jogar uma granada ali, quanto da porta, o cara acabou de passar, bora correr, deixa eu ver, não tem ninguém aqui, vamos pegar ele pelas costas galera, já era. Conseguimos aqui matar, headshot, sai, 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 morri, morri aqui, mas tá 1 barra 1, tá bom pra gente, deixa eu ver aqui o que que os caras vão fazer mano, deixa eu ver se eu consigo ver, eu acho que a gente perdeu essa partida, infelizmente a gente perdeu, só eu do meu time que matei né, mas vamos lá, vamos pegar aqui o mesmo caminho, pra ver se a gente consegue ter um pouco mais de sorte. Eu dei um azar porque eu não vi onde tava o cara mano, o cara provavelmente viu ali no mapinha, sei lá, algo do tipo, não, 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 pera, ah morri, nossa olha o cara que me matou cara, o cara tava de camper lá em cima da casa, mas calma galera, calma que a gente vai ter que pegar o jeito desse mapa ainda, A gente vai ter que pegar os pontos que são bons aí pra poder tá ficando né, por enquanto aqui a gente tá meio em desvantagem, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem, 4 pra cada lado, e vamos ver aqui quem tá jogando. Ahn, meu time cara, tá muito fraco mano, só eu que matei até o momento, teve um cara que entrou agora, que foi o Vitor, deixa eu voltar aqui novamente, vamos ver qual vai ser a estratégia dele, ahn, beleza, infelizmente a gente perdeu essa partida cara, falta apenas uma, se o cara ganhar, se eles ganharem agora já era pessoal, já era, então vamos lá, vamos lá, vamos dar uma corrida aqui, eu vou deixar direto aqui na pistola, Eu tenho que me acostumar a jogar, mudando sempre de arma cara, eu sou um pouco lento pra poder fazer isso, parece que já morreu o nosso amigo ali ó, vamos ficar de olho galera, porque os caras tão em cima das casas, boa, boa, deu um pouco de assistência ali, o cara conseguiu matar, deixa eu ver aqui, vamos lá, indo ruchando aos poucos galera, mata ele mano, Olha o cara dando mole cara, conseguiu matar, boa, terminamos aqui essa partida, ganhamos a primeira, 2x1, vamos continuar, mano, a gente vai ter que ganhar essa partida cara, se não, não sou eu cara, não sou eu jogando, a gente tem que ganhar galera, bom, vai depender bastante também do time cara, eu não posso levar o time sozinho, mas vamos que vamos, como vocês viram cara, aquele cara meio, sei lá, panda velho, o cara ficou meio, sei lá mano, Vamos mirar aqui já ó, se passar alguém aqui vai tomar, isso, isso, vem, 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 vai, passa, passa, ele não vai passar mano, vai sim, pior que ele vai, mataram o primeiro velho, errei o tiro, acertei, Ah, não acredito mano, nossa velho, caramba cara, não acredito que a gente perdeu essa partida galera, bom, a equipe adversária ganhou conseguindo chegar a 3 pontos, infelizmente a gente perdeu, como eu disse pra vocês, não dá pra levar o time sozinho cara, não dá, eu poderia ter escolhido uma arma um pouco melhor também, Mas vamos lá esperar pessoal, a próxima partida agora, que a próxima partida vai ser épica mano, tem que dividir o time direito né, porque o pessoal do meu time não tava tão bom, começamos aqui mais uma partida galera, é o seguinte, eu mudei aqui de arma, vou mudar um pouco de estratégia, eu vou usar aqui essa 12, isso acontece mano, a gente tem que pegar os pontos aqui, os melhores pontos pra poder tá batalhando, Nossa amiga, acabou de matar aqui um adversário, vamos sempre ficando nas laterais cara, pra gente não dar mole, boa, por aqui não tem ninguém, dá uma olhada aqui ó, bem nas beirinhas mesmo, Ah, não acredito, como que eu matei e morri? Mano, é impossível isso cara, eu matei o cara primeiro, depois eu morri do nada, parece que deu aquele bug, que... O cara ainda atira né, o tiro do cara ainda é válido, mas vamos lá galera, bom, beleza, o cara matou ali, vamos aceitar isso né, mas vamos continuar, o cara tava carregando inclusive, ó já teve treta aqui, nosso amigo já morreu, só que eu tenho que saber onde tá o cara mano, não sei, eu não consegui ver, ó tá tendo treta, 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 boa, matei, Consegui, consegui matar o cara aqui, e agora a gente vai continuar, deixa eu ver, por enquanto aqui não tem ninguém, vamos dando uma olhada aqui bem de leve, pra não ter problema, será que eu jogo uma granada ali? Melhor jogar cara, melhor prevenir, senão não tem ninguém, passamos aqui ó, vamos passar por esse canto, me parece que vai dar ruim pessoal, tá 1 barra 1 aqui, nosso time tá indo até que bem, digamos assim, Vamos lá, vou pegar um caminho aqui um pouco diferente galera, um caminho que eu não conheço pra poder conhecer um pouco melhor o mapa, deixa eu tentar pegar todo mundo por trás, deixa eu ver se dá pra eu passar por aqui ó, boa, deu pra passar por aqui, aqui não tem ninguém, me parece que os caras estão todos aqui, vamos pegar aqui por trás dessa casinha, boa, consegui matar o primeiro, agora a gente tem que achar o outro mano, Onde será que tá o outro carinha, me parece que tá eu contra ele, deixa eu ver aqui ó, o cara não tá aqui, aqui também me parece que ele não tá, achei, já era, matei, boa mano, tá faltando um, tá faltando um ainda galera, matamos aqui dois, será que a gente consegue levar o terceiro? Não sei, não sei, será, será, não sei, deixa eu ver aqui se a gente consegue achar ele galera, a gente tem que achar ele antes que ele ache a gente, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ruim que tem aquela parada que o cara consegue ficar em cima da casa mano, se o cara estiver em cima da casa eu já vou me considerar morto, porque eu não consigo ver, não consigo adivinhar onde o cara tá, bom, não tá tendo nenhuma ação aqui no mapa, então a gente não sabe onde tá o cara, vamos ficar bem atento mano, bem atento aqui olhando todos os cantos, Se o cara achar a gente primeiro mano, já era, matei, nossa não acredito, ainda consigo matar cara, matei os três mano, conseguimos ganhar aqui, é, essa rodada, mano, matei cinco, cinco barra dois, até que a gente tá indo bem, vamos lá, vamos lá, a gente tem que escolher um lugar bom galera, um lugar que a gente fique um pouco na vantagem, deixa eu ver aqui mano, vou ter que ficar bem afastado, vou ficar aqui ó, daqui é um bom lugar pra gente ficar galera, vou ficar ainda aqui, É, é, agachado aqui ó, vou mandando aqui, vamos ver se a gente consegue, eita, não, 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 mano, ah, não acredito cara, o cara tava em cima da casa mano, esses caras velho, mano, esses campers, dá, dá um pouco de raiva mano, dá uma certa raiva, porque os caras não jogam no mapa, entendeu, eles ficam apenas em cima dos, das casas, dos lugares aqui que não dá pra ver, Aí é um pouco de vantagem pra gente, eu vi que o tiro tava vindo meio que da direita, um pouco mais da direita, mas não deu pra saber onde ele tava, eu imaginei que ele estivesse em cima da casa, mas eu tentei recuperar ali, mas não deu, terminou aqui essa partida, essa partida foi da hora cara, se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like aí que é super importante, se inscreva aqui no canal, para acompanhar os próximos vídeos, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo galera. E aí